É o WG Explode Funk Incrivelmente como as coisas vão mudar Se eu sou diferente, vários querem me julgar Várias cita no passado me fizeram repensar Na minha opção de escolha de brilhar Já que é pra sonhar, vou sonhar com a naveira Até tá conduzindo a Porsche pra namorar Desde cedo de moleque batalhando Não vou parar porque tá criticando Em relação ao sonho eu sempre fui, mas eu A criancinha tolo já amadureceu Diversificado, talentoso, favelado Um dia vou ser exaltado por tudo que me ocorreu Nunca portei grife, mas eu vou portar Polo da Lacoste, modelo esportivo Jacaré não dorme na beira do mar E no semblante da minha polo vai dormir tranquilo Garagem vazia é só questão de tempo Do estado bancário começa a aumentar E na minha conta eu quero ver as alças Cancela a prestação e a vista apagar Predestinado eu sou Vou em busca do que eu sonhei pra mim Amante da sua vela, vou ser vitorioso E vou ser bem respeitado quando ouve falar de mim Predestinado eu sou Vou em busca do que eu sonhei pra mim Amante da sua vela, vou ser vitorioso E vou ser bem respeitado quando ouve falar de mim Quando ouve falar de mim Quando ouve falar de mim Já que é pra sonhar vou sonhar com a nave Até tá conduzindo a Porsche pra namerado Desde cedo de moleque batalhando Não vou parar porque tá criticando Em relação ao sonho eu sempre fui Mas eu, a criancinha tolo já amadureceu Diversificado, talentoso, favelado Um dia vou ser exaltado por tudo que me ocorreu Nunca portei grife, mas eu vou portar Polo da Lacoste, modelo esportivo Jacaré não dorme na beira do mar E num semblante da minha polo vai dormir tranquilo Garage vazia é só questão de tempo Do estado bancário começa a aumentar E na minha conta eu quero ver as alças Cancela a prestação e a vista apagar Predestinado eu sou Vou em busca do que eu sonhei pra mim Amante da sua vela, vou ser vitorioso E vou ser bem respeitado quando ouve falar de mim Predestinado eu sou Vou em busca do que eu sonhei pra mim Amante da sua vela, vou ser vitorioso E vou ser bem respeitado quando ouve falar de mim É, quando ouve falar de mim É, quando ouve falar de mim Vai ter que respeitar Sonhar, todo mundo sonha, tá ligado? Mas só quem corre pode alcançar É, quando ouve falar de mim